É com imensa satisfação que faço a abertura do 15º Congresso de Direito da Unifenas, cujo tema Ciências Criminais e Segurança é muito importante diante da crise político-social que estamos vivenciando no Brasil. Com essas palavras, a reitora professora Maria do Rosário Araújo Velano fez a abertura oficial do Congresso realizado no Campos de Alfenas. Foram três dias de evento em que importantes nomes da área jurídica compartilharam seus conhecimentos. Eu vejo o Congresso uma oportunidade do aluno abrir mais os seus olhos, de entender mais o sistema penal, como funciona, e vejo também como o Congresso como uma forma de nos auxiliar na nossa vida acadêmica. Na primeira palestra, proferida pelo Dr. Jarba Soares, ex-procurador-geral de Justiça do Estado de Minas e atual diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, os acadêmicos conheceram um pouco mais sobre a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais. O Ministério Público tem desempenhado o seu papel na defesa dos direitos coletivos, no combate à criminalidade, e feito com muita competência, errando e acertando, mas com obstinação para cada dia atuar de forma melhor. Entre as palestras mais aguardadas estava a que tratou sobre o direito penal e improbidade administrativa, proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregidor-geral de Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Herman de Vasconcelos Benjamim, um dos autores da Lei de Improbidade Administrativa e do Código de Defesa do Consumidor. O ministro falou de aspectos históricos da Lei de Improbidade, da necessidade dos administradores públicos serem probos, destacou que há críticas a serem feitas às instituições como o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas afirmou que prefere um poder legislativo com defeitos a um regime ditatorial. O magistrado destacou a necessidade de o tema improbidade administrativa estar presente na vida do acadêmico de direito. Aqui, na Faculdade de Direito, nós devemos ensinar não apenas o direito como um todo, mas, sobretudo, as leis que são mais importantes para o país, aquelas que são chamadas estruturantes, a começar pela própria Constituição, mas não só a Constituição, porque a Constituição sozinha não tem pernas próprias, ela precisa de um mosaico de leis que são promulgadas. E uma das mais importantes, no mesmo patamar do Código de Defesa do Consumidor, é a Lei da Improbidade Administrativa, e precisa ser ensinada e aprendida nas faculdades. Na 15ª edição do Congresso de Direito da Unifenas, também esteve em pauta o Combate às Drogas e Segurança Pública, assunto apresentado pelo Dr. Renato Faloni de Andrade, defensor público. O papel da medicina legal na investigação criminal, palestra proferida pela Dra. Tatiana Telles e Kohler de Matos, médica legista da Polícia Civil de Minas Gerais, e o encerramento ocorreu com a presença do Dr. Ronaldo Garcia Dias, diretor da Escola Superior de Advocacia da UAB de Minas Gerais, que discorreu sobre os desafios do direito criminal. Ao tratar da temática central Ciências Criminais e Segurança Pública, a organização do Congresso buscou demonstrar a necessidade de discussão e aprofundamento de estudo nestas questões. E isso que está acontecendo aqui hoje, e que a Unifenas faz com muita frequência, que são esses congressos, é exatamente um espaço para que esses alunos tomem conhecimento desse direito que está sendo posto, ou que está sendo anunciado como o direito no futuro, e se preparem para isso. O evento este ano foi diferenciado, seja pelo tema que nós escolhemos, que é um tema muito instigante e que atrai muito também a curiosidade, a atenção e a necessidade que os alunos têm de compreender melhor esse universo dentro das Ciências Criminais e da questão da segurança pública haja vista a situação que o país tem vivenciado. Além das palestras, no Congresso houve a apresentação de artigos publicados nos seus anais, bem como uma homenagem aos alunos do nono e décimo período, aprovados no exame da UAB. A gente só tem elogios do Congresso pessoal, agradecendo bastante os palestrantes que ajudaram a gente no nosso conhecimento, e é o que a gente vai levar para o resto da vida. com professores, com muito carinho.